Entra a minha alma e pra manter a minha calma, eu sinto que eu me esqueci de ver. Jesus Cristo aqui na terra, fechou os seus fundamentos, Jesus Cristo aqui na terra, fechou os seus fundamentos, que eu me esqueci de ver. Jesus Cristo aqui na terra, fechou os seus fundamentos, Jesus Cristo aqui na terra, fechou os seus fundamentos, Nos olhos de Deus vão embora, todos os nossos seguimentos, Eu só tenho de inimigo, fazendo o castreamento, A vida é perfeita, Jesus Cristo é seu centro, Quem vai me ver ganha o seu povo, no dia do grande cruz, Na hora do julgamento. A vida é perfeita, Jesus Cristo aqui na terra, fechou os seus fundamentos, Deus está presente em mim, sabe até meus pensamentos, Tudo bem que praticamos, pra Deus é amado em mim. Quem quer a salvação, a liberta e a missão, Pra onde só tem fim de mim. beber e a missão, Picture o estado no pucado, Draw feita, Jesus Cristo aqui na terra, fecha os seus fundamentos, Se inscreve por Deus com Deus um primeiro oporte para ele, Deus comyearsسم de Deus, Ashley com Deus e salvação, Tiremvals, P Ai no홍�,